MÚSICA Obra os meus joelhos para te reclamar, Senhor. Toca o meu interior, toca-me, Senhor. Diante de Ti estou para Te adorar. Guia-me, Senhor, pelo Teu amor. Paz e segurança quero-te com Jesus, meu Senhor. MÚSICA Dobre meus joelhos para te reclamar, Senhor. Toca o meu interior, toca-me, Senhor. Guia-me, Senhor, pelo Teu amor. Paz e segurança quero-te com Jesus. Guia-me, Senhor, pelo Teu amor. Paz e segurança quero-te com Jesus, meu Senhor.